Atenção do Reis Tamarelli de Paulista, direção perna Arrogante, todo o DTS pra ele O portão da Planalto Cairns e vai funcionar Vale a sete mesmo com o céu, enxapadão no céu Acer, IBGB pediu Pediu o portão no rajadão, na tua mão Tamarelli, na tua mão Tamarelli Voltando na montada, levando até o final pra parar Toma a sua ele, pula o ouro de lá Segura, recepa É amigos, Vick 2, chapadão do céu E olha o que eu chamo de conjunto perfeito Pro lado direito, na mão dele, no escritório Ele vem remando, tacando o braço certinho Queixo caladinho no peito E quando tocou a corneta, ele pulou consciente Depois dos oito segundos É mais um que garante os oito segundos Desvagante e espacial, aguardando a nota Eu quero ouvir uma também que foi lançamento semana passada do Júnior Castro O cavaleiro velhão Daniel Batista de Lima É cavaleiro de Lumas, abriu a cordeira, foi embora ele É touro espigão na marcadaça, touro espigão na marcadaça Quando o pior era contra a mão dele Vem a parada, vem a parada Meus amigos, e chega a primeira parada da grandiosa Exposel no ano de 2023 Aí os trabalhos do campeão de Barretos no ano de 2019 Daniel Batista de Lima O Danielzinho recentemente operou aquele ombro esquerdo Ainda está se recuperando Mas olha o Danielzinho como é técnico Braço coladinho na contramão Tacando todo o peso pra dentro da roda Abre o nosso rodeio com chave de ouro Passada perfeita Vai ser avaliado Aguardando os números O Jarene Feitas é Goiânia de Caçu Tik Tok É touro do NTS Pra ele Sudugar Pediria o papel da cerrada do Tik Tok É o pior Vamos, Albert, vamos, Albert, vamos Aguardando o levão de Esporiano até o final Pau, passarela e pula Pula de lá Furacão Sensacional É, amigos, e chega mais uma parada na Expo Cell 2023 E os grandes cowboys da atualidade estão na cidade de Chapadão Torinho pequenininho ali, ó Tando o clock E quando vem no escritório Vem pro lado esquerdo Vem na mão do boiadeiro E olha como ele é atrivido Ele abre a perna de fora Esporiano o torão Mostrando pros juízes que tem total domínio da situação Paga a passada e garante os oito segundos Aguardando nota O cavaleiro é o Rodrigo Santos O cavaleiro de Jip Paraná na Rondônia Balançou a cabeça, todo impacto, lançou, foi embora na marca da savada Na boca do caixote É na mão do pião Aí ficou o braão, deixa a roda Bate, palma pra ele O cavaleiro de Jip Paraná na Rondônia Meus amigos, e ninguém quer cair Uma monstra atrás da outra Na porteira da Planalto O case, repare no sistema de margens Que montaria sólida No capricho, Tonelada vai voltar e olha no sistema de margens O torinho bom demais Vindo ali, ó Pro lado direito Na mão dele No escritório E ele remando Tacando o braço atrás da nuca Certinho, é mais um que garante os oito segundos No nosso primeiro round Aguardando o julgamento E o sinal de positivo dos nossos dois juízes O Luanzinho faz a parte dele Os grandes cowboys da CRBGB Super Cup Estão aqui na cidade de Chapadão do Céu O touro precisa de um metro E vem ali, ó Pro lado direito No escritório Na mão boa Queixo coladinho no peito Braço atrás da nuca Uma montaria No capricho, no capricho Ele vai ser avaliado Aguardando os números Nós somos ACR No capricho, no capricho No capricho No capricho, no capricho